Legendas por TIAGO ANDERSON Tá tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. Então... Quem ganhar duas vence? Há três. Vamos correr, anda. Eu sei o que tá fazendo. Você sabe o que quer uma revanche. E eu agradeço. Ah, e eu ganhei na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Então prova. Um, dois, três, vai! Tá bom. Você veio ou não? Vai, vai, vai! Uma raposa? Ah, nem pensar. Cuidado com a curva! Eu não sei do que você tá falando. O cheiro do campo é sempre incrível. Seu nariz deve ser muito melhor assim. Não se distraie, hein? Eita! Rápido! A gente tá na frente! Essas patas já deram o que podiam, hein? Nossa! Vai mesmo perder pra mim de novo? De jeito nenhum! Pode ir lá! Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica. Loki, Atreus. Obrigada. Sinto por ela ter sido dura com você. Eu também. Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa. Me encontra no santuário quando der. Eu tenho que ir? Se não quiser, não. A profecia não deixou claro quando você tem que ir. Minha profecia. Ainda não acredita, né? Não dá. Deve me achar idiota. Eu acho... Que você ama tanto o seu pai Que não consegue imaginar o mundo Onde você deixa ele se machucar. Vem. Tenho que te mostrar uma coisa. Lá, o feio? É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia. Mas... Eu sei como é. Perder um dos pais. Perder os dois. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai Você ainda tem tempo Pra se despedir. Sei o que tá tentando dizer E agradeço. Mesmo. Mas... Não sei. Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. E o que vai fazer agora? Eu não sei. Como eu disse Quando for embora Meu papel nisso acaba Então... Fico o quanto quiser Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser O que pretende fazer? Sei lá Mas eu não posso deixar meu pai morrer Tenho que voltar Tá bom As estrelas estão diferentes Não Você que tá Você que tá Sei que vou ver você de novo Claro Tá bom Feche os olhos E segura com força E segura com força Não vai querer perdê-la Caça Pensa nela Sem parar Casa 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 Tipo assim? Ah, não Outra casa Outra casa Outra casa Olha Eu Outra casa Ou Que Isso ? Ou 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 Vai! Vai! Que alfa? Tenho que voltar pro Sindri e descobrir como salvar o meu pai, e preciso manter segredos sobre o Bosque de Ferro e a Angri-Boda. No que eu fui me meter? O que estava pensando? Eu... eu queria ver o Fenrir. Dois dias. Eu... Não minta pra mim de novo! Por que veio aqui... sozinho? Quer morrer? Não mais que você. E por quê? Por quê? Por quê? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim! E mesmo assim eu te sigo! Porque tudo que importa é que esteja seguro! Não é só isso que importa! E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja! Tem certeza disso? Tem certeza disso? Por que diz isso? Tem certeza disso? Enfuga-irar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Freia. Toda a agonia. Toda a violação possível. NÃO! Atreus! Você não quer isso! Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga! Atreus. Atreus. Se feriu. Atreus! Atreus. Atreus! Atreus! Por enquanto Vocês sejam mais úteis Vivos Atreus, pra casa? Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar Agora tenho coisas a resolver Vamos levá-lo Majestade É um prazer vê-la de novo Brodmeth Não percam de vista Ouvi o homem, garoto Vem, vamos indo O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino Vamos para Vanaheim Bom, então é só a gente Um portal pra Vanaheim Saindo pra já Se continua presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino Deve durar até eu encontrar o que eu quero E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard Vamos achá-la E destruí-la Vou ajudá-la Mas isso não muda o que eu fiz Eu sei É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar A gente vai ou não? Não vão a lugar nenhum sem isso O que seria desses paspalhos sem mim? E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las Essa aqui resistiu bem Então essa história de tentar matar ele Era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse pra viajar Se eu der uma mãozinha pra vocês, otários Isso vai me levar aonde eu quero ir E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão O Fri Não faz parte disso Não é o que o meu faro diz Nem minhas bolas Eu sinto a força da maldição vinculativa A origem está mais adiante Me sigam Me sigam Eu sinto a força da maldição vinculativa Eu sinto a força da maldição vinculativa